Conta um pouquinho para a gente da sua carreira. Conta como é que você começou, como é que foi, se você começou direto no mercado de seguros, se você passou por outros mercados. O primeiro é uma delícia o convite. Adorei, Camila, adorei o CQCS. Uma super iniciativa bacana de dar esse espaço para falar das mulheres executivas dentro do setor de seguros. Então, super obrigada. Uma delícia, realmente, porque praticamente é um happy hour. Praticamente é um happy hour. Bom, é verdade, são um pouco mais de 20 anos. Gente, um passo rápido, uma coisa impressionante. Eu não comecei no setor de seguros. Eu, na verdade, comecei em setor de advocacia. Eu trabalhava com o doutor Saulo Ramos, que foi ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União. Foi uma escola incrível. Fiquei ali, mais ou menos, uns cinco anos. Onde a gente via de tudo. Eu via desde... A gente brincava do feijão com arroz, onde você via ações relativamente um pouco mais simples, desde família, separação, divórcio, enfim, litigioso. Normalmente, quando se contratava o doutor Saulo, nunca era uma coisa muito simples. A gente via grandes causas políticas passando por ali, então, grandes disputas, enfim. E, ao mesmo tempo, muita parte corporativa. Grandes empresas pediam pareceres, posicionamentos. Então, eu tive o privilégio de acompanhar muita coisa, até da história do país, acontecendo ali no escritório do doutor Saulo. Dali, eu tive duas passagens breves em escritório de advocacia. Um foi eu montando com um colega. E, em seguida, eu fui trabalhar com um juiz trabalhista que tinha se aposentado e estava montando um escritório em parceria com mais dois colegas. E, depois, mais ou menos, se não me engano, foi no ano de 2002, um dos meus clientes, né, acabou, tinha uma posição interna, perguntou se eu não queria ir para lá, acabei indo. Tinha uma grande amiga ali que era diretora jurídica, e tinha os clientes ali, os executivos ali, eu trabalhava tantas vezes na parte da pessoa jurídica quanto da pessoa física. e eu falo que foi o primeiro bicho que me picou, né, eu não tinha, eu não imaginava sair do escritório e ir para a empresa, sempre gostei do escritório de advocacia, gosto do ambiente de escritório, mas eu amei ir para a empresa, né, estar do lado do business, estar do lado, enfim, da decisão do negócio, né, não apenas dando algum suporte na decisão, mas participando da decisão. E ali a gente foi andando, né, galgando, acabei indo em seguida para o McDonald's, né, onde foi uma escola sensacional, né, onde eu pude ver de tudo um pouco, né, desde a parte de, como se fala, de compliance, a gente viu o início de compliance aqui em empresa privada, eu vi ali no McDonald's, eu brinco que qualquer coisa pode acontecer no restaurante do McDonald's, tudo que vocês possam imaginar acontece dentro de um restaurante, e dali, depois de um tempo, eu acabei indo para a Aeon, né, a Aeon era corretora do McDonald's, a Aeon tinha uma grande, sempre foi muito próxima, né, tanto que a minha general consul no McDonald's era membro do board de compliance da Aeon, e ali, nesse ponto, foi quando o bichinho de seguros ficou, né, eu acho que o que mais me encantou, né, eu trabalhei, eu iniciei na parte de Affinity, né, de massificados, né, hoje a gente chama também de seguros inclusivos, é essa, essa característica do seguro, né, que é garantir com que a tua vida continue, né, porque a gente sabe que ainda no Brasil não é essa cultura em relação ao seguro, mas o seguro nada mais é do que prover a continuidade da sua vida, do seu negócio, da economia de uma, de uma empresa, de uma economia de um local, né, fazer com que as coisas andem, né, que no momento, né, de infortúnio, no momento onde, do inesperado, né, vem ali a seguradora e te dá o amparo, então, isso, para mim, foi, foi sensacional, foi uma descoberta que eu não podia, né, imaginar, né, não sonhava em trabalhar nesse mercado, né, a Valéria, nossa amiga, né, que é da Azul, que ela fala, olha, não é um mercado, assim, sexy, né, que a gente foi, né, inclusive, né, quando a gente vai para a Hollywood, todas as personagens chatos de Hollywood trabalham em seguradora, é uma coisa impressionante, mas não é, né, o senhor incrível, né, e por aí vai, a gente faz uma lista aí, mas, tem uma, só esse fato, né, de garantir a continuidade da vida, garantir a continuidade do seu negócio, né, fazer com que você reponha aquele bem que você perdeu, eu acho isso, assim, é apaixonante, é apaixonante, é apaixonante, é emocionante demais. É mesmo. É mesmo.